Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá pessoal, professor Augusto César, sou professor de língua portuguesa e hoje vim aqui para dar a nossa aula na parte de interpretação textual. Pessoal, é importante saber que na comunicação, seja ela falada, seja ela escrita, nós temos duas coisas importantíssimas, que são os elementos da comunicação e a função da linguagem. Então toda a linguagem, seja ela em forma de dança, em forma de música, em forma oral, nós temos funções. Então essas funções são atreladas aos elementos da comunicação. E quem são esses elementos é que nós vamos conhecer agora e como é que funcionam essas funções. Então vamos lá, por parte. Quando a gente quer falar com uma pessoa, digamos que nós temos uma conversa, temos duas pessoas, ou uma pessoa falando com uma plateia, com várias pessoas, nós temos ali essa pessoa que fala, nós chamamos de emissor. Esse emissor, ele envia essa plateia que nós chamamos de receptor, certo? Mas vamos pelo básico, né? Duas pessoas conversando. Quem está falando, certo? É o emissor. Quem está ouvindo é o receptor. Ele está ouvindo uma mensagem. E essa mensagem, ela está dentro de um referente. O referente é o mesmo que o contexto. Esse contexto e essa mensagem é enviado através de um canal. E esse canal, ele está codificado. Então vamos lá, por parte, para a gente não se perder. Como eu estou falando com vocês, eu sou o emissor. Vocês são os meus receptores. E eu estou enviando uma mensagem que é a nossa aula de interpretação textual. Qual é o contexto? Língua portuguesa, interpretação textual. Através de que canal? Aqui o nosso portal pela internet. E qual é o código? É a língua portuguesa, certo? É o nosso idioma. Então, quando eu envio uma mensagem, certo? Eu sou o emissor, enviando uma mensagem a vocês, receptores, dentro de um referente, através desse nosso canal. E o nosso código é a língua portuguesa. Então, o básico aí seria esses elementos da comunicação. Só que quando a gente faz esses diálogos, nós temos funções, certo? Qual é o meu objetivo aqui, por exemplo? É fazer com que vocês entendam esses elementos e essas funções da comunicação. Então, as funções da comunicação, elas estão atreladas a esses elementos aí. Professor, e quem são essas funções? Quem são essas funções? Simples. Nós temos a função referencial, nós temos a função emotiva, nós temos a função poética, nós temos a função fática, nós temos a metalinguística, beleza? E nós temos aí a função conativa, beleza? Então, essas são as seis funções que estão atreladas àqueles elementos textuais. Professor, como é que funciona cada função dessa? Calma, vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, a função, cada uma dessas que eu citei a vocês, elas estão atreladas àqueles elementos. Então, vamos lá. Eu falei do emissor agora há pouco. Quem é o emissor? É aquele que envia uma mensagem, é um receptor. O emissor, ele vai trabalhar principalmente com a função, certo? Emotiva. Ele vai transmitir emoções. Então, a emoção aqui de estar passando esse conteúdo a vocês é de alegria, é de satisfação, beleza? E aí, e a mensagem, professor? Ela é focada no código. Professor e nós, receptores, certo? Vocês fazem parte da função conativa, porque eu preciso convencê-los daquilo que eu estou falando. Tudo isso está dentro de um contexto, que é o meu referente, que é a minha função referencial. Professor, e aquilo que o senhor falou sobre a língua portuguesa, o código? Aí nós temos a função fática, beleza? E aí nós temos também a função metalinguística, que é aquela que fala da própria linguagem. Então, vamos por partes. Vamos dividir para que vocês entendam melhor. Nós temos elementos da comunicação, o emissor, vamos pontuar. Emissor, certo? Receptor, mensagem, referente, beleza? Nós temos o código e o canal. São esses seis. Quem são as funções da linguagem? Função emotiva, poética, função referencial, a função fática, a função metalinguística e a função conativa. Tudo bem? Então, vamos lá, para que a gente pratique um pouquinho mais. Quando eu falo da função emotiva, eu vou dar outros exemplos para que vocês entendam. Como está voltado, certo, para o emissor, nas emoções dos emissores, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Digamos que uma mãe viajou e deixou seus filhos, né? E toda mãe, vocês sabem que a mãe, o coração de mãe é aquele coração maravilhoso. E ela sentiu saudade, o que ela faz? Ela envia um e-mail. Nesse e-mail escrito, nós estamos tendo aí a linguagem verbal, né? Aquela que não é oral. A gente vai colocar ali o nosso texto. E nessa linguagem, ela coloca, meus filhos, mamãe está morrendo de saudade de vocês, pontinho, 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 que nós chamamos de reticências. Então, alguns sinais de pontuações, eles vão fazer parte aí do meu texto emotivo, certo? A exclamação, a interrogação, certo? As reticências. Então, ainda seguindo esse exemplo, meus filhos, sabe como a mamãe está? Morrendo de saudade de vocês. E aí, coloca aquele texto. Então, a gente percebe, através desse texto, que nós temos aí a função emotiva. A gente percebe o sentimento de saudade dessa mãe. Cuidado! Às vezes, é confundida a função emotiva com a função poética. Elas são próximas. Mas, como eu falei a vocês, a função emotiva foca nas emoções do emissor. A função poética, ela está focada na mensagem, em como ela é trabalhada. Então, função poética foca na mensagem. Como dizia aí, né, Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, olha como funciona a rima, a métrica, né, a composição dos versos, da estrofe. Tudo isso está focado na mensagem. Beleza? Então, essas coisas fazem parte da mensagem. Mas eu percebo um pouco de saudosismo. Claro, tem a parte da função emotiva. Mas quem está prevalecendo ali é a função poética. Tudo bem. Então, função emotiva, né, foca nos sentimentos do emissor. A função poética foca na mensagem. A função conativa, que eu também posso chamar de apelativa, é aquela em que eu preciso convencer o meu receptor daquilo que eu estou falando. Por isso que a função conativa, apelativa, os verbos estão no imperativo. Lembram que o modo imperativo é aquele que dá a ideia de ordem, pedido. Por isso que quando nós vemos no comerciais, né, ali estão sendo usados os verbos no imperativo, porque ele quer te convencer. Compre conosco agora, aqui é mais barato, venha para a nossa loja. Olha como os verbos aparecem no imperativo. Ele está tentando te convencer. Ele está falando com receptores que são vocês. Beleza? E aí, a função referencial é aquela que está falando do contexto. Então, quando eu falei lá na... Quando eu estou falando de um blog, por exemplo, estou falando de um blog de roupas. Esse é o nosso referencial. É aquilo que vai te dar informações. Se eu estou falando sobre cozinha, eu estou falando ali naquele referencial, naquele contexto, né, sobre alimentação, sobre como preparar uma mesa, como fazer um café da manhã, um jantar. Beleza? E aí, nós temos a função... Além da função emotiva, apelativa, poética, referencial, nós temos o código, que é a língua portuguesa. Pode ser a língua francesa, língua espanhola. É aquilo que eu vou decodificar. E, por último, certo, nós temos a função metalinguística. Lembrem-se, a função metalinguística é aquela linguagem que fala da própria linguagem. O que nós estamos tendo aqui é uma função metalinguística. Eu estou dando aula de língua portuguesa para vocês, em língua portuguesa. Se vocês verem um filme que ensina como fazer um filme, também nós temos uma função metalinguística. O exemplo preferencial de todos os professores, inclusive o meu, é o dicionário. O que é o dicionário? No dicionário, nós temos os significados das palavras. E como são dados os significados das palavras? Através das palavras. Então, galera, esses elementos, tanto os elementos da comunicação quanto as funções que têm essas linguagens, fazem parte de um texto. Então, quando nos depararmos com um texto, a gente precisa identificar quem é o emissor, quem é o receptor, qual é a mensagem, qual é o referente, que é o seu contexto, por qual canal ele está falando aquilo ali, qual é o objetivo dele. E aí a gente identifica as funções. Será que é função emotiva? Será que é função poética? É função, certo, conativa, apelativa? É uma função metalinguística? E aí, sabendo, conhecendo esses elementos da comunicação e essas funções da linguagem, a compreensão do texto fica muito mais tranquila de ser feita. E você tem muito mais chance de acertar as minhas questões. Valeu, galera. Nossa aula de hoje fica por aqui. Grande abraço do professor Augusto para vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto